O que é o Balanço? Muito positivo na pré-temporada, acho que é uma das melhores que eu tenho feito na minha carreira, né? E a pré-exposição que teve o grupo, sobretudo para fazer a pré-temporada, foi maravilhosa, né? Eu acho que estamos todos no mesmo caminho, tanto a diretoria, o corpo técnico, nós, estamos todos pensando no mesmo e esperamos ter um 2014, né? Jeno de glória, né? Ora, Marcos, ainda sobre a questão da comissão técnica, qual a tua avaliação sobre os trabalhos nessa pré-temporada e principalmente sobre o esquema. O último trabalho tu jogou ao lado do Kleber com dois armadores. O trabalho que fizemos para a gente foi bom porque chegamos muito, temos bastante opções para finalizar, então eu acho que vai ser muito bom. E depois o trabalho que tem feito o corpo técnico é bom, a gente está feliz porque está trabalhando o mesmo, trabalhando bastante e a única forma de fazer as coisas bem é trabalhando. O que dá para se dizer, Marcos, em comparação ao ano que terminou, e claro, o Grêmio, por ser grande, ele é muito cobrado sempre, mas, por exemplo, você não pôde participar da pré-temporada do ano passado, chegou para disputar a Copa Libertadores, o Kleber estava lesionado, não pôde participar de pré-temporada, alguns jogadores viveiros e outros foram incorporados ao longo do ano. Essa é uma grande vantagem que tem este grupo, além de se conhecer, ele fazer todo o trabalho junto, bem diferente do ano passado, quando o time foi formado em meio ao Campeonato Brasileiro. Eu acho que a importância, sobretudo, é que o avanço do ano passado ficou e a gente que chegou, chegou para sumar e com o mesmo pensamento que tinha a gente do ano passado. Então eu acho que isso foi importante, hoje o torneal tem quase todo o grupo à disposição, quase não tem machucado, que isso é bom. Então ele tem várias opções para escolher e está todo mundo à disposição pensando na mesma coisa. O negócio fala muito do que passou. E mais por respeito a quem saiu, o treinador anterior, o treinador de hoje, sim, estou pensando no 2014 que seja diferente. A gente já está vendo que vai ser diferente ao 2013. E como falei antes, temos toda a esperança, toda a fé de que a gente vai conquistar coisas importantes este ano por como se começou. A gente tem observado aí, Barcos, um treinador muito meticuloso, muito detalhista. Sei que você não quer fazer comparações com o ano passado, mas como é que você define assim a maneira de trabalhar do técnico Ederson Moreira? A maneira dele eu acho muito boa, muito boa porque ele não só a hora de trabalhar que faz trabalho por aí diferente, o trabalho sempre tem um fundamento, não faz trabalho por trabalhar. E a forma que ele fala, a confiança que ele dá ao grupo é importante. E outra coisa que se sabe, se vê que ele sabe muito, né? E a gente está tentando pegar o que ele quer e até agora está dando certo. Eles, como falei antes, são jogadores que chegaram para sumar, para jogar, para o que o treinador me dizia. Mas se uniram no grupo muito rápido, muito bem. O grupo, como falei antes, é maravilhoso e não tem problema em aceitar quem chega. Então, ele quase não teve um problema de adaptação. Então, eu acho que ele vai estar à predisposição do treinador, como cada um de nós. Alô, Bárcio, eu queria que tu falasse novamente sobre o novo sistema tático, essa forma de atuar mais isolado na frente, agora com três armadores e um de trás, porque no passado teve momentos que tu jogava um pouco mais isolado, sem esse armador, mas com volantes. Como é que funciona agora, tu como na frente, como centroavante? Não, no sistema eu fico um pouco mais na frente, mas também tenho liberdade para sair e tentar armar o jogo. Quando eu saio, o Cleber entra. Sempre vai ter um referente, né? Mas temos um pouco, por aí, um pouco mais de opções, sim. Queria que você falasse um pouquinho, você falou da questão da chegada do Pedro, do Edinho, do Ruiz. Como é que está sendo? Porque a gente observa que até pela questão da língua, do idioma, por ser argentino como você é, ele está mais próximo a você, que também é o capitão do grupo. Como é que é ele, porque ao menos para a gente, até por ele ser jovem, parece ser um pouco retraído, um pouco tímido. Como é que está sendo esse processo de adaptação e como é que você está levando ele, ou já o levou para dentro do grupo, enfim. Conta para a gente um pouco como é que é essa adaptação do Alan ao grupo do Grêmio. Não, o processo dele, obviamente, o maior problema é a língua, né? Que por aí ele não compreende muito, mas ele está muito bem dentro do grupo. Tenta falar com... Tenta entender e compreender com o companheiro. Faz brincadeira, tudo já, né? O que se lhe custa falar, mas... Cada vez que falam para ele, olham para mim, para ver o que eu falo. Mas eu acho que ele não vai ter problema. Não é um cara que fica quietinho, né? Ele sempre está fazendo brincadeira. Então, a adaptação eu acho que vai ser muito rápida. Só voltando à questão, você acabou falando que esse ano vocês estão trabalhando. Queria que tu fizesse essa questão de análise, de mudança de trabalho da temporada passada para essa. E queria saber o que mudou para ti, tendo esses dois armadores, principalmente o Zé Roberto, para te deixar em condições de fazer os gols. O que mudou de uma pré-temporada para outra, anterior eu não fiz, então, obviamente, que a mudança é muito grande. Eu fiz no Palmeiras pré-temporada e também foi diferente. E o esquema tático, obviamente, para mim, é melhor porque eu ia ter mais gente perto, né? E estamos tentando ter uma dinâmica de jogo que eu acho que o Grêmio faz muito tempo que não tem. Então, quando conquistamos isso, logremos isso, vamos poder sonhar com coisas importantes. Marcos, você é um dos líderes desse grupo, um dos jogadores mais experientes, e o Zé Roberto também é um dos nomes principais desse grupo do Grêmio. E tem essa situação que, nessa pré-temporada, não tem o futuro dele definido, se fica ou não no Grêmio, está em negociação, a ideia é que ele fique. Você tem conversado com ele sobre isso, dessa ideia de pensar na Libertadores da América, de focar em Libertadores para que o Zé Roberto fique e utilize dessa experiência dele, desse futebol que ele tem, para o grupo do Grêmio? Não, a gente tenta contar com todo o grupo que tem hoje. Sabemos que tem jogadores que podem ficar ou podem sair, mas o grupo este está fechado. Depois que saiba, obviamente, seguramente vai ser para melhor, mas a gente conta com todo mundo, né? Tanto com o Sousa, com o Alex, nesse momento que ainda pode ficar, ou se os jogadores que estão aí, para sair ou não, mas a gente quiserem que todo mundo fique, né? Porque o grupo está muito bem e conta com eles, né? E aí E aí E aí E aí Obrigado.